Agora com notícias da nossa região e falando de eleições municipais. Muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre a hora de votar. Por exemplo, o que pode e o que não pode levar para a cabine de votação. Raquel Schneider está chegando ao vivo com as informações para a gente. Quais são as orientações que o eleitor precisa estar atento? Raquel. São várias, viu, Lucas? Bom dia para vocês aí no estúdio, para quem está acompanhando a gente aqui no SC Noar. É importante a gente trazer esse serviço para a população, se preparar para o dia das eleições municipais. A gente sabe que esse é um período que acontece de quatro em quatro anos e às vezes o pessoal esquece o que pode e o que não pode. Então vamos lá, temos arte, inclusive, para os telespectadores acompanharem direitinho. Primeiro falando sobre o que é permitido levar para a cabine de votação. Aquelas colinhas ou santinhos, como chamam em alguns lugares, que têm as informações dos candidatos no papel, podem entrar na sala de votação, na cabine, para fazer a votação, para não esquecer o número do candidato que decide votar. O que não pode é o celular. Então, se você prefere, ao invés de levar um documento com foto, que é permitido, usar o aplicativo e-título, você mostra o aplicativo ali, o seu título para os mesários e o seu celular precisa ficar ali com eles. Também é possível utilizar óculos na hora da votação, por exemplo, quem tem alguma dificuldade visual, algum problema visual. E pessoas com deficiência que precisam de recursos tecnológicos assistidos, como aparelhos auditivos, por exemplo, que precisam disso para auxiliar no momento da votação, também é permitido. Falando sobre aquilo que não pode na hora da votação, qualquer tipo de aparelho eletrônico. Então, estamos falando de celulares, câmeras fotográficas ou de filmagem. Qualquer tipo de aparelho que possa comprometer o sigilo na hora da votação está proibido. Com quem ficam esses aparelhos? Com os mesários. Então, você entra, se identifica, apresenta documento, assina, tem a questão da biometria e deixa o celular desligado ali com os mesários em um campo de visão que o eleitor possa ver e que fique sob controle dos mesários para o momento da votação. Quando for sair da sua sessão ali da sala, claro, você recolhe esses seus pertences pessoais para poder ir embora. Mas isso tudo é para garantir segurança e agilidade no momento de votação, lembrando que o voto é secreto, por isso esses aparelhos eletrônicos são proibidos. Importante separar um documento com foto e se você não conseguiu decorar o número do candidato que você vai votar, levar escrito num papelzinho, assim não corre nenhum tipo de risco. Em relação à presença de crianças na sessão eleitoral, a Justiça permite que as crianças fiquem na sala de votação, mas o ideal é que os pais não levem elas junto, porque pode haver alguma certa distração, elas podem falar alguma coisa que comprometa esse período. As orientações principais são essas, é claro que todo dia a gente está trazendo informações novas referentes às eleições municipais e vai ter cobertura completa da NDTV e no portal ND+, também.